Muito obrigada. Em primeiro lugar, queria agradecer a intervenção do Sr. Deputado do PSD e dizer também que consideramos que neste assunto e nesta questão da falta de condições que atinge o Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, é importante que haja convergência por parte de várias forças políticas e que haja pressão para que haja efetivamente uma intervenção, a intervenção necessária por parte do Executivo, não só neste quartel, mas em todos. E são vários que apresentam falta de condições. Em relação à intervenção e às informações do Sr. Vereador Carlos Castro, dizer que nós hoje estamos a discutir concretamente a falta de condições do quartel do Regimento de Sapadores Bombeiros, da Avenida Defensor de Chaves e não outro assunto. Já na sessão passada, ou há duas reuniões, quando estávamos a debater o Museu do Regimento de Sapadores Bombeiros, o Sr. Vereador quis discutir tudo relacionado com bombeiros, menos a questão que estava em cima da mesa a ser discutida. Portanto, começa a ser muito complicado, Sr. Vereador, conseguirmos trazer aqui qualquer assunto relacionado com o Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, porque o Sr. Vereador quer discutir todos os assuntos, à exceção daquele que está a ser discutido, mas hoje é sobre estes assuntos que estamos a discutir e não é qualquer outro. E como o Sr. Vereador sabe, os vereadores não têm qualquer problema, em trazer aqui os vários problemas relacionados com o Regimento de Sapadores Bombeiros, aliás, temos feito e vamos continuar a fazer até que o problema esteja resolvido e que a Câmara faça aquilo que é a sua obrigação fazer. Como o Sr. Vereador, apesar de ter regressado agora novamente, como terá conhecimento, apesar de querer ignorar, os vereadores ao longo dos anos têm mantido uma relação de muita proximidade, um contato muito próximo com o Regimento de Sapadores Bombeiros. Não fomos lá uma vez, nem duas, nem três, temos ido há vários anos, temos estado em contato muito próximo com eles e, portanto, sabemos muito bem que condições é que havia há 15 anos, há 10 anos, há 5 anos e agora. E também lhe digo, o Sr. Vereador, não, não nos esquecemos, o Sr. Vereador é que parece que se esqueceu e parece que se esquece, mas dizer-lhe, olha que não, mas a realidade é que os verdes não estão satisfeitos, nem estão conformados com as atuais condições que este quartel oferece aos bombeiros e por isso é que trouxemos aqui este assunto. Depois dizer também que era esta questão que realmente torna-se complicado debater esta questão, o Sr. Vereador parece não querer debater o que se passa neste quartel, mas sempre que for necessário trazemos cá este assunto. E depois dizer também que, apesar das evoluções e que nós próprios também temos reconhecido, temos reconhecido, mas quando há problemas temos que falar deles e o sítio para falar deles é aqui e é isso que nós temos feito, mas também é preciso dizer que o PS está à frente da Câmara Municipal de Lisboa há mais de 10 anos e que, portanto, já podia ter tratado muitos assuntos relacionados com o Regimento de Sapadores Bombeiros e muitas vezes não o fez, por falta de vontade política para o fazer. Obrigada. Obrigada. Obrigada.